Música Oi amadinhos, tudo bom com vocês? Gente, hoje a gente veio aqui e trouxe meu irmão, minha irmã Nós vamos cantar uma música que faz tempo que eu queria cantar pra vocês E espero que vocês gostem Se você quer ver aí essas vozes maravilhosas, continua assistindo o vídeo até o final Tá bom? Vamos lá pra música A profundidade das riquezas A sabedoria do conhecimento de Deus Bom e saudáveis são os seus juízos Bom e penetráveis os seus caminhos Quem foi, conheceu a mente do Senhor Oh, quem foi o seu conselheiro Oh, quem deu primeiro a Ele Para ser restituído Oh, o que dê Ele Por meio dEle e para Ele São todas as coisas Porque dEle, por meio dEle e para Ele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você Jesus Não, nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você Jesus E eu descobri que sem Ti Sem Ti eu nada posso fazer É tudo sobre você Tudo para você Jesus Eu descobri que sem Ti Sem Ti eu nada posso fazer É tudo sobre você Tudo para você Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você Santo, santo, santo É tudo sobre você Tudo para você Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você Tudo para você Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você Tudo para você Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Oh, Santa Rosana, Rosana, Rosana nas maiores alturas, Rosana, Rosana, Rosana nas maiores alturas, Rosana, 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 Rosana nas maiores alturas, Rosana, Rosana, Rosana nas maiores alturas, Rosana, Rosana, Rosana nas maiores alturas, Rosana, 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 Para Ele São todas as coisas O que dê Ele Por meio dê Ele Para Ele São todas as coisas Antes e agora eternamente O que dê Ele Por meio dê Ele Para Ele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós A profundidade Tá gravando já, viu? Um, dois, três Já Oi Amadinho Tudo bom com vocês? Eu vou pôr isso Eu vou pôr isso Eu vou pôr isso Para de ver assim Espero muito que vocês tenham gostado E eu vou pôr isso Eu mesmo acho que você vai ficar toda iluminada É, é bom que eu fico mesmo para ver se dá uma Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Espero que Deus tenha falado com vocês através dessa música Que venha ter paz para vocês Alegria Fé E que Se você gostou Não esquece De clicar aqui embaixo no gostei Clica muito no gostei Se inscreve aqui no canal Ative o sininho Para você receber todas as notificações de vídeos Tá bom? E Dá tchau Matheus Falou, é nóis Tchau Bia Tchau gente Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau